Música Oi gente, aqui é a Rafa Fustani da Mina, comprava livros e hoje eu assisti um filme na cabine de imprensa chamado O Manicômio, deixa eu pegar aqui pra vocês, tem gente pra bagar e o nome original é Hale Station, não sei falar alemão, então provavelmente a minha pronúncia não está correta ele estreia dia 3 de janeiro e eu tinha assistido o trailer e ele estava todo dublado eu pensei, cara, tudo bem, eu já vi filmes dublados aqui no Rio, então a distribuição é péssima de filmes de terror eu tenho que ir muito longe aqui da minha casa pra poder assistir, às vezes o filme é dublado mas aí quando eu quero muito ver eu acabo comprando essa mas a distribuidora, o pessoal lá da assessoria de imprensa na verdade, conversou com a gente disse que só tinha vindo filmes dublados, se você for assistir esse filme no cinema você só verá a versão dublada eu adoro a dublagem brasileira, mas para filmes eu não curto porque eu acho que perde bastante, eu gosto mais de ouvir a voz real dos atores e tal então eu gosto mais quando é animação ok, bom, vamos lá, mas eu entendo também que tem gente que não consegue ler legenda por questão de baixa visão, então, enfim vamos lá, o manicômio, o que é este filme? gente, eu achei até que era um filme que ia ser legal e tal mas fica difícil um pouquinho defender por quê? bom, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo filmes de terror eu sempre assisto, ah, filmes de terror novo tô sempre lá na cabine, ou quando estreia no cinema ou no Netflix, ou na Amazon Prime, enfim e eu gosto de bons roteiros de terror e eu também amo Segunda Guerra Mundial amo que eu digo o tema, né, vou consertar ele e leio muito a respeito, vejo todos os filmes que tiver a questão é, quando envolve isso um filme alemão, pensa comigo o roteiro que aborda estudantes, estudantes, né, youtubers que vão entrar num manicômio que é supostamente mal assombrado e eles vão topar fazer isso vão ter essa ideia de fazer isso pra ganhar mais views, ou seja, views igual dinheiro né, nas monetizações quem entende o YouTube sabe o que eu tô falando bom, vamos ao primeiro ponto dessa história eu achei bacana o roteiro mexer com a questão de quão por likes você faz qualquer coisa nesse mundo a primeira cena que aparece é a da Marni que é a Sonja Gerhardt ela é uma menina, né, franzininha e tal bonitinha, lourinha, aquele tipo bem ariano, né, alemão e ela tá apresentando o canal dela ela tem mil inscritos ela tá comemorando mil inscritos a gente sabe que esse número é baixo pra números de YouTube pra quem quer ganhar, ficar famoso com isso ela vai conversar com um rapaz dentro de um cinema e vai dar um desafio pra ele de que ele, cada susto que ele levar com um filme de terror ele tem que fazer uma dancinha estranha esse rapaz já tem uma fala totalmente idiota quando ela fala que ele é claustrofóbico ele fala, ué, mas você nem é gorda já fiquei assim, tipo, oi? isso foi da tradução? isso é do roteiro? que claustrofobia tem a ver com gordura? o comentário imbecil primeiro porque tem vários no filme aí eu ouvi até na cabine pessoal eu não gosto muito de ficar comentando filme na cabine assim, tipo, ai, que coisa horrível ah, que não sei o que lá eu acho que perde por mais que você ache o filme ruim ficar rindo do filme, debochando mas a sala tava bem cheia e tinha um pessoal, assim, bem debochado eu não gosto muito disso eu gosto de sentir o filme por pior que ele seja e fazer os comentários claro, gente, se uma cena é muito ridícula você vai dar uma risada o que vai acontecer neste filme você vai rir pode fazer um comentário um pouquinho mas tinha uma pessoa atrás de mim que fazia comentário o tempo todo isso eu não curto eu fiquei meio assim eu falei, bom, tudo bem, eu nunca criei por causa de suas coisas mas eu particularmente não gosto e tinha muita gente debochando de várias cenas e o que me incomodou mais neste roteiro essa moça a gente vai entender depois onde que ela tá na questão dos outros dois rapazes que a gente vai conhecer que são dois youtubers muito famosos com 3 milhões de seguidores e cujos desafios que eles fazem não é encher uma banheira de Nutella somente são desafios do tipo entrar num necrotério e tirar foto fazer jogo da velha não é jogo da velha que eles estão falando jogar a dama eu não sei se é jogo da velha ou dama aquilo ali acho que é enfim com as caixas com as caixões com as gavetas dos falecidos puxar a gaveta e tirar uma selfie com uma moça que aparece morta e é de gambios com isso eles são conhecidos até falam no filme como os desafios mais imbecis é imbecil é falta de respeito com a família do morto é tudo mas eles ainda vão fazer pior gente porque não tem nada ruim que não possa piorar no filme eles vão se unir com uma tal de Betsy que é a Neylan Farouk um é o Charlie e o outro eu não lembro o nome tá porque eu até no IMDB não tenho o nome de todos eles esses dois rapazes que um que é moreno e o outro é louro eles vão se unir com essa Beth que é pra ter ideia gente é como se pegasse o Felipe Neto e o Lucas Neto não estou dizendo que eles fazem esse tipo de coisa no canal deles tá até porque as caixas teriam sido presos mas eu estou dando assim dois irmãos ou amigos sei lá muito famosos e aí vai pegar sei lá Bianca Andrade sabe aquela boca rosa vai pegar alguém assim bem sem noção que pelo que eu sei não é um pouco sem noção mas sabe que só foca em beleza que só fala de beleza que só tem mundo lá todo rosa mesmo e aí ela vai ela vai topar ir com eles pra essa casa maior assombrada onde o Theo que é um cara que aparece que depois a gente vai entender que ele é ex-namorado da Marnie ele vai levá-los e aí tem uma outra garota que eu não entendi de onde que ela veio mas enfim ela tá lá no grupo ele vai levá-los pra esse manicômio e aí eu explico o que que é o manicômio era um lugar onde na segunda guerra mundial colocavam os doentes de tuberculose e outras doenças provavelmente judeus e e afastavam eles dali da sociedade pra que não pegasse e aí faziam várias lojas com atrocidades mas gente primeiro alemães desrespeitando a história bizarra bizarramente primeiro ponto o roteiro o roteiro brinca né talvez até pra se fazer uma crítica social pode ser que o diretor o Michael David Pate tenha pensado nisso e aí eu até vejo como positivo brincar com uma coisa séria como foi o holocausto brincar com uma coisa séria como foram as pessoas que Hitler sabe exterminou e aí você entra naquele lugar e eles começam com diálogos que são tão surreais de um tipo como se nenhum deles tivesse estudado história na escola nem tivesse pisado na escola como se a Alemanha nem ensinasse aquilo pra eles a única frase maneira que esse Theo fala no filme inteiro é uma que ele diz assim por causa de gente como você e vídeos que você faz todos os dias é que a juventude de hoje é boa essa cena foi aplaudidíssima porque não tem conteúdo algum você pega o YouTube gente você tem diversos vídeos você tem vídeo vídeos de viagem vídeos de booktubers falando sobre livros maravilhosos sites de entretenimento sabe eu mesmo falo de livro de filme enfim não sei o que são maravilhosos mas estou falando é um conteúdo é cultura mesmo que não seja você pode falar sobre viagens não que viagem também não seja alguma coisa cultural mas você pode falar sobre viagem você pode fazer um leque de coisas para fazer mas você vai optar o que te dá mais views outro dia eu vi um vídeo de uma menina que ela fingia que o namorado traia ela ela escreveu um monte de coisa errada gente um monte e no final ela ria das pessoas que tinham acreditado nisso então assim eu não gosto de ficar debochando das pessoas que escrevem errado porque eu sei do problema de cultura desse país problema de educação na verdade desse país que enfim as verbas não vão para o lugar certo as pessoas não têm as mesmas é um privilegiado que estuda num colégio que é bom e tal mas a questão é que ninguém ali estava preocupado com isso as pessoas estavam preocupadas com cenas bizarras de traição de ver a outra chorando e era tudo enganação e esse vídeo tinha sei lá 3 milhões de views 4 milhões então assim são coisas que a gente sabe e é um vídeo que de repente foi parar na entrada do youtube como recomendado para mim não sei por que e são coisas que a gente vai pegando e não vai ligando e vai assistindo e ai que engraçado não são vídeos de entrevistas legais não são vídeos de nada e é isso que esses rapazes fazem isso que dá e são desafios extremamente imbecis que enchem os bolsos das pessoas elas param de estudar e elas tem um vidão para fazer vídeo imbecil eu acho que essa crítica do filme é ok é bacana na Alemanha no Brasil nos Estados Unidos ocorre igual tirando isso vamos para a questão do filme de assustar se ele assusta não ele não assusta principalmente depois que fica na dúvida se aquilo ali realmente é assombração se está acontecendo outra coisa e eu não vou poder contar o final para vocês mas o filme ele dá vários plot twists que a gente que eu acho que o diretor ficou pensando assim olha não está dando certo desse jeito então eu vou botar uma cena dessa eu vou e assim eu até entendo tipo a gente pode conversar sobre spoiler aqui embaixo não vou dar spoiler sobre o final porque realmente eu estragaria para quem ainda vai assistir no cinema estreia de 3 de janeiro mas se você quiser discutir a respeito a gente sem problemas aqui na caixa de comentários não funcionou sabe não funcionou porque irrita o público pelo menos assim como me irritou a falta de carinho sei lá de empatia seria essa palavra que esses jovens tem com as vítimas da segunda guerra eles entram nos lugares eles debocham o outro faz um bigode irrita limita a rita gente sinceramente eu torci para cada um deles morrer eu adorei quando eles morreram sabe não vou contar quem sobreviveu no final mas cara lógico que filme de terror a maioria morre mas é bizarro sabe e assim a menina ainda que é a tal da Beth que é a mais de agência ela até rende umas cenas um pouquinho melhores eu acho que até a dublada a atriz está trabalhando legal mas de resto os meninos são muito ruins tudo bem que está dublada mas eu duvido que tenha sido melhor porque as cenas deles são eu não sei se falta roteiro se falta anexo na história se falta tudo sabe para ser um filme bacana assim de assistir que dê susto podia ser um puta filme do tipo caraca sabe eles respeitaram e tal eles aprenderam outras coisas gente não dá não rola sabe é um filme ruim é ruim mesmo é e o final escolhido pelo roteirista foi assim ainda pior ainda eu poderia enumerar dez coisas piores no filme mas acho que eu já falei bastante assim acho que até não lembro de tudo porque é muito ruim as pessoas riam na sala as pessoas sabe falam não é possível porque falta tudo sabe e o resultado final se era para ser tipo caraca que maneiro que aconteceu isso não funcionou não funcionou porque até chegar nessa fase a gente já estava tipo que saco sabe e tudo bem pode se explicar né que aquele final seja porque a pessoa era maluca porque era enfim mas não sei não dá eu sinceramente não consigo defender este filme é ruim mesmo então assim eu acho que não vale o ingresso do cinema mas eu sei que vocês vão querer assistir então assistam me digam depois o que vocês acharam eu realmente saí do cinema falando gente o que dá para salvar desse filme né só o deboche aos youtubers que não tem cérebro só isso né o youtube serve para muitas coisas inclusive para as pessoas não terem cérebro e ficarem sabe que nem outro dia eu vi um vídeo lembrei agora de outro ótimo ótimo que é o menino quebrando a placa dos 100 mil inscritos do youtube para ver se realmente era feita de algum material cabeça dele se abre eu tenho certeza que não tem nada bom é isso vou ficando por aqui um beijo grande até a próxima é isso Obrigado.